Vamos desvendar as esferas do dragão Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Numa nuvem dourada navegar Viver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desvendar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Vamos lá Vamos lá buscar as esferas do dragão